Amigo é piretinho e passou uma minuqueta muito, muito mais. Agora está claro, você está chegando a perfeição para a frente, mas também não tem turco. Isso é porque subi de peso, barra, isso é porque calça, turco, e dá um pouco dentro. Tem preço de pareja também. Qualidade é 10% de karting. É um preço normal. Se você tem um treino pareja também, se você tem um treino partner, vou poder fazer o trabalho. Eu recomendo muito, você paga menos. Correto. Eu vou te dar um treino. Vou me dar um treino. Eu vou te dar um treino. Eu vou te dar um treino.